Ah! Galera, peguem suas coisas, peguem tudo que vocês possam, porque tá rolando um terremoto lá fora, parece que a barragem estourou aqui e não vai dar tempo da gente fugir se ficar aqui, então pega o seu principal e corra, rapaz! Ah! E uma coisa, se você quer ver esse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo! E aí, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, bem-vindos para mais um vídeo e é o seguinte, pessoal, olha aquilo ali, já temos aqui, ó, começou o vídeo já da doideira, o comandante Dutra já mandou uma mensagem, Franklin, venha urgente para a barragem de Los Santos. Eu não sei o que pode estar acontecendo, porque, mano, olha isso, hoje é domingo, são 5h50 da manhã, eu fui que ele tá acordando ainda, a princesa tava adormecida e o comandante Dutra já tá mandando a gente ir até a base militar dele, lá na barragem, o que será que aconteceu pela barragem, pessoal? E olha esse barulho, é sirene? Sirene aqui não é do meu telefone, não é da minha casa? Essa sirene é da rua? Deixa eu lá fora ver, deixa eu ver esse efeito sonoro tá vindo da rua mesmo e tá vindo mesmo, véi! Ô, louco, é, é uma sirene de emergência, essa sirene só toca quando vai rolar um terremoto, um tsunami ou qualquer outro desastre natural, véi, uma guerra, saca? O que será que tá acontecendo? Por que o pessoal tá na barragem? Será que tem alguma coisa relacionada com a água da barragem? Ai, meu Deus do céu, você é doido, doido! Tá, vamos colocar aqui nosso uniforme do exército e vamos até o comandante Dutra. Beleza, show de bola, guys! Já estamos vestidos como sargento do exército, você é doido, doido! Agora é só a gente ir até a barragem. O Frank, vocês sabem que ele tem muita grana e já não é mais necessário a gente ficar andando com o carrinho. Olha o carro novo que a gente comprou, pessoal! Que sensacional, né? É, rapaz, quem pode, pode, quem não pode... Eita, preula! Ah, mano, qual é, véi? Eu acabei de falar quem pode, pode, quem não pode, sacode. O que tá acontecendo com as pessoas, véi? Tá todo mundo desesperado. Ó o policial ali sentando no laço da galera, véi, que isso? O que tá acontecendo com o GTA, guys? Tá todo mundo desesperado. É, a galera deve tá indo pro ponto de evacuação. Daqui a pouco os militares vão começar o evacuation point, né? Que é um point de encontro onde é que os militares levam a galera pra um lugar seguro e lá que eles vão explicar o que tá acontecendo. Se pá, nos jornais já deve tá falando sobre o que vai acontecer, o que tá acontecendo. O Scorpio tá perdido porque eu tenho que trabalhar, né? Quem trabalha aqui no exército com os militares e tal, não tem a mordomia de ir para um ponto de evacuação seguro, né? Não temos isso, véi. Porque nós teremos que ficar na linha de frente se não for uma guerra, rapaz. Tamo preparado pra fazer o pei, pei, pei. É, mano, você é doido, mas os NPCs eles tão muito doidos. Olha isso. Olha ali os NPCs desesperados, cara. Nesses momentos assim, véi, a pior coisa que você pode fazer é ficar desesperado. Porque, olha aqui, ó, vai acabar morrendo pessoa pelos acidentes de trânsito. Olha a velocidade que tá usando o NPC, mano. 170 por hora. Tá doido, véi. Olha mais um acidente. Caraca, véi. Tem uma galera desesperada mesmo, mano. Eu acho que o pessoal dessas casas tão mais desesperado. Esse aqui eles tão gritando muito. Para de gritar, rapaziada. Gritar não vai ajudar, véi. Faça o necessário. Vamos pro ponto de evacuação, extração, sei lá. Tá, vamos ver aqui, ó. Já tem vários militares aqui. Na... Na parada? Na barragem, aliás, né? Tem vários militares aqui já. Vamos ver o que tá... Será que é alguma coisa relacionada à barragem? Ai. Eu tava pensando isso daí com meus pais uma vez. Porque, assim, pra quem não sabe, eu moro numa cidade que... Eu consigo ver uma barragem aqui na minha casa. Que é a barragem da usina hidrelétrica de Itaipu. É uma barragem, assim, que tem uma água, é um negócio hidrelétrico e tal. Ou seja, lá produz energia. Joga energia pro Brasil, pro Paraguai. E é o seguinte, mano. A gente tava pensando... Eu tava vendo as estatísticas lá. Tem 29 bilhões de metros cúbicos de água. Escorp, eu não faço ideia de quanto que é isso. Um metro cúbico de água é isso aqui, ó. Isso aqui é um metro cúbico de água. Um metro cúbico de água tem mil litros. Isso aqui tem um litro. Tem mil litros de água. Então imagina uma caixa dessa de água. 29 bilhões de metros cúbicos de água, que é o que tem nessa usina, é igual a 29 trilhões de litros de água. Dois trilhões, 29 trilhões, sei lá. Mano, é muita coisa. É uma parada que eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar e o WTF. Temos um problema na barragem, guys. Olha isso, guys. Como é que isso aqui foi acontecer, pessoal? Foi um atentado terrorista? Caraca, mano. Entrou um avião na barragem. Meu amigo Charlie, se essa barragem se romper, se essa barragem quebrar, Los Santos inteiro vai pra água abaixo. É a mesma da barragem que tem aqui. A barragem tem aqui na minha cidade. Se ela quebrar, a minha cidade e mais umas outras vizinhas vão por água abaixo. WTF? O que temos aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada. Ó, pera aí, meu querido. Fica com medo não. Já tem... Ah, tem a mala da galera, véi. A galera que tava no avião tentou pular antes. Olha, deve ter uma galera tentou pular de paraquedas. E aqui, ó, os destroços do avião. Você é doido, doido. Ó a turbina ali, mano. Já era. É, mano, eu quero explicação disso aqui, véi. Opa! Eita, a barragem tá tremendo. Que perigo. Onde é que tá o comandante Dutra, véi? É com ele que a gente vai falar agora. Meu Deus, tem gente que é machucada, véi. Já tem uma galera prestando condolências aos feridos. Mano, é o seguinte, vai ter muito mais ferido se essa barragem realmente se romper. Essas barragens aqui são a prova de bomba e tal. Mas não sei se são a prova de um avião que caiu. Você é doido, doido. Guys, os comandantes estão ali na frente. Ó, comandante Pujou, comandante Dutra. E outro velhinho ali que eu não faço ideia de quem que é. Opa, comandantes, tudo certo? Olá, sorgeto Franklin. Obrigado por ter vindo. Como dá pra perceber, a nossa barragem está com risco eminente de explodir. Se ela se romper, Los Santos estará água abaixo. Temos aqui 13 bilhões de metros cúbicos. É o necessário pra destruir Los Santos. 13 bilhões é metade da nossa barragem aqui de Foz. Mas é bastante, é bastante. Los Santos inteiro já está sendo evacuado. A sua missão será ajudar nessa evacuação. Acalmando a população e também alertando sobre o perigo. Todos os jornais já estão programados para falar apenas sobre essa barragem. Los Santos virará um deserto nesse instante. Mandarei pelo seu e-mail a localização dos pontos de evacuação. Leve as pessoas em segurança. Estarei saindo da barragem também. Show de bola, mano. Então a gente vai ajudar na evacuação, velho. Você é doido, doido. Mas a situação aqui tá tensa, guys. Tá do nada dando uns splashes e tal. Sei não. Eita, galera. Nossa Senhora, o que aconteceu aqui? Será que vai quebrar a barragem já, mano? Que péssimo, que péssimo, que péssimo, mano. Ai, caramba. Não, pra cá não, Rick, ele só mula. Parece que a barragem já vai se roubar, pessoal. Caraca, mano. Olha isso, tá tudo quebrando. Acho que tá rachando ali. Que isso, a galera tá desesperada já. Os bombeiros metendo o pé daqui. Todo mundo metendo o pé daqui. Ai, moleque. Opa. Tá, tá. Pelo menos tá parando com o terremoto. Que parada que foi essa, guys? Todo mundo bem aí, galera? Todo mundo bem aí? Policiais, bombeiros. Cara, parece que começou a sair... Ó, dá pra ouvir que tá saindo água ali do negócio do avião. É, guys, tá saindo água sim. Ai, Scorpio, não dá nem pra ver. É pouco. É, mas um pouquinho que sai da barragem água já é bem preocupante, né? Ei, tá doido, meu rei? Já é bem preocupante. Mesmo que seja um pouquinho, só um milímetro de água não era pra estar acontecendo isso daí. É, guys, a barragem vai quebrar sim. Cê é doido, doido. Ó, galera, metendo o pé daqui. Que é, corre, galera, corre. Que deu ruim, mano. Vamos pro ponto de evacuação aí, senão vocês vão se machucar, galerinha. Nossa, esse pessoal tá desesperado. Eu também ficaria, né? Se alguém quiser entrar no meu veículo aqui, eu deixo, guys. E eu não sei se ela boa deve ser por aí. Porque se a água cair, o primeiro lugar que ela vai, vai ser descendo aquela região ali. Não será que tu não era ficar atrás da barragem? É, eu acho que se a barragem vai romper, eu ficaria atrás da barragem. O pessoal ali é meio burro, mano. Tadinhos. Beleza, guys? Então a nossa missão será avisar a galera pra meter o pé. Cidadãos, vão pra casa. Mentira, vão pro ponto de evacuação, mas tenham calma. Se vocês ficarem piorando a situação, se vocês ficarem andando rápido, vai só piorar. Cidadãos, vão pra casa. Legal que o nosso carro, ele tem uma sirenezinha, né, da polícia. Ui, 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 Lu. Não é da polícia, né? É uma sirene de emergência pra galera meter o pé logo e ir pro ponto de evacuação. Todo mundo já tem a localização dos pontos de evacuação e tal. E, ah, sobre o negócio lá, eu tava falando com o comandante Dutra, na real eu recebi um e-mailzinho dele. O comandante Dutra, ele explicou o que aconteceu com aquele avião. Aquele avião lá, basicamente, ele tava com problema no motor. Vocês viram até que o motor caiu ali. É aquele motor mesmo, ele deu pau. E eles tiveram que fazer um pouso de emergência. A princípio, eles tentaram fazer um pouso de emergência na barragem. Era pra ser em cima da água da barragem. E acabou que o piloto não conseguiu e ele acabou batendo na barragem. Foi isso que aconteceu. Aparentemente, as primeiras ideias aqui não foi um atentado terrorista. Foi apenas uma infelicidade que aconteceu ali. Mas isso aí vai causar uma coisa muito triste aqui em Los Santos, véi. Vai todo mundo morrer. Vou mostrar o ponto de extração onde é que a galera tá indo. Tem vários espalhados pelo mapa, né? É só a galera andar que vai achar. Mas um deles é aqui. É um avião que tá levando a galera pra um lugar seguro. Tá tirando de Los Santos e indo lá pra paleto, etc. Aqui, guys, é esse lugar aqui. O ponto de evacuação. Mas a galera tá desesperada, mano. Olha isso. Ei, ei, ei. Todo mundo fica de boa, mano. Meu Deus, que caos tá acontecendo aqui. Qual é, militar? Você não pode atirar nos caras não, mano. Os caras tão desesperados, pô. Se toca. Tá doido, militar? Os caras tão desesperados. Ei, ei, ei. Sai, parou, parou, parou. Eu sou o chefe de vocês. Eu acho que os militares estão tão desesperados quanto a população. Deu, meu querido. Deu. Ei, deu, deu. Não vou atirar na população. Vocês têm que entender. Não é um atentado terrorista. Ali foi uma infelicidade que aconteceu. Os militares devem estar com medo que seja um atentado terrorista e tal. Então você tá no laço de qualquer pessoa, velho. Para, meu querido. Chega de desespero. Vai, sai do carro. Você também, Cacilda. Sai do carro. Vai, 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 vai. É, mano. Não causa assim. Fim do mundo. As pessoas não pensam, não. Beleza. Tem que fazer a filhinha do ponto de evacuação aí, pessoal. Todo mundo faz a filhinha. E... Meu Deus. Perdei um helicóptero. Tomara que esse cargo bob aqui já seja o suficiente pra levar a galera. Você é doido, doido. Aí, pessoal. Nos Estados Unidos, as coisas funcionam melhor, mano. Aqui, ó. Já fizemos a entrega de várias pessoas. Agora tem uma filhinha de pessoa aqui das mulheres. Daí tem também filhinha de homem. Tudo bonitinho, tudo bem separado. E é o seguinte, pessoal. Eles estão levando a galera pelos Avengers. Por sinal, aqui, ó. Cada Avengers aqui já tá cheio. Eles estão esperando agora novos Avengers. Tem 20 pessoas em cada um disso aqui. E estão levando, mano. Cada hora chega mais, chega mais, chega mais. Inclusive, a gente tem que flotar um. Vamos escolher aqui um já? Rapidinho. E outra. Aí eu tenho que pegar o Michael, mano. O Michael não veio até aqui. Eu falei que eu buscava ele. Então vamos até a casa dele fazer uma... Vamos buscar ele. É o Uber Particular. Ai, que merda. Deu ruim aqui no Avengers, guys. Perdemos uma hélice. Será que dá pra voar assim? Que droga. Ficou raspando ali na merda da árvore. Como a gente é do exército, nós temos muita autorização. Uma delas é chamar quem eu quiser para as missões, né? Quem eu confio e tal. A responsabilidade fica sobre as minhas costas. Então se essa pessoa fizer merda, eu faço merda, teoricamente. Então a gente vai lá buscar agora o Michael e ele vai nos ajudar nessa missão de resgate e tudo mais. Saca, pessoal? Então vamos lá. Tomara que o Michael já tenha mandado a família dele para o posto de evacuação, né? Porque senão não vai dar para buscar todo mundo também. Não dá para exagerar. Falando em números, pessoal. Mais de 400 mil pessoas já foram evacuadas. É bastante pessoa. Mas assim, eu acho que o GTA não é igual ao Santos, né? Aliás, o GTA não é igual ao Los Angeles. Los Angeles deve ter uns 10 milhões de habitantes. Chutei em qualquer número, mas é uma coisa muito grande. Aqui no GTA deve ter 1 milhão de NPC. Então evacuando metade dele já vai ser um bom avanço, pessoal. Beleza, pessoal. Estamos chegando aqui na casa do Michael, mano. Deixa eu usar uma sirene aqui para chamar ele. Eita, meu Deus, que sirene alta. Show de bola. Tomara que ele venha logo, mano, que a gente não está com muito tempo não, velho. Aí, guys, o Michael está vindo aqui. Ele tem que vir logo, mano, porque os NPCs estão desesperados aqui. Vem, Michael. Michael, cacilda, vem para cá, pô. Vem para cá, entra aqui. Entra no helicóptero e vamos lá para o ponto de extração. Você vai fazer missão comigo, meu querido. Ele deveria estar com a roupa militar dele, mas ok, né? Fica aí no copiloto, meu rei. Fica no copiloto, vou meter o pé daqui, que os NPCs estão doidos, doidos. Tudo certo, meu querido? Bora para a missão. Os caras que roubaram o Los Santos hoje são os mesmos que salvam, mano. O mundo girou, rapaz. Beleza, guys. Estamos chegando aqui já no aeroporto de Sand Shores. Aqui, todo mundo vai estar bem seguro. Se ficar dentro do avião, vai ficar mais seguro ainda, porque isso aqui é tudo blindado e tal. E o negócio agora vai ser tenso lá na barragemã. A barragemã está para quebrar a qualquer momento. Olha isso, mano. Eu não sei como os caras fizeram isso, mas eles já trouxeram meio que uma cidade para cá. Olha que suel, velho. O aeroporto foi fechado e eles trouxeram de alguma forma a cidade já para cá. Ai, não. Ai, não. Meidei, 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 meidei. Opa, está todo mundo bem, né? Acabei tropeçando ali, pessoal. É, para descer do veículo, está todo mundo bem, né? Acontece, assim, uns acidentes, normal. Opa, esse... Ah, esse BBB é para a gente olhar as câmeras de segurança lá da barragemã. Eu acho que deu ruim. Opa, que barulho foi esse? É, eu acho que está dando ruim lá. Daqui está dando para ouvir. Eita, guys, está vazando água para todo lado, mano. Nossa senhora, a sorte começaram a quebrar. Caraca, nossa senhora, já era a barragem. Nossa, as câmeras do lugar lá foram todas destruídas. Realmente, tudo foi tudo destruído, velho. Você é doido, doido. Essas imagens aí, quem fez ela foi o Pain Killer Pill, tá, guys? É um criador aí de conteúdo que fez já terremoto do GTA e tal. Foi ele que fez essas imagens da barragem sendo destruída. Que massa. Ele que estava lá tirando foto com um dronezinho. Caraca, quer dizer, que massa não, que péssimo. Vamos lá ver o que aconteceu, guys. Aí, guys, já estamos no barquinho aqui. A situação lá em Los Santos parece estar bem feia. Mas, por sorte, eles conseguirão evacuar muitas pessoas. Então, isso aí já vai auxiliar bastante. Bom, a gente está bem longinho de Los Santos. Então, quando eu chegar lá, eu volto pra vocês. Galera, o Michael ficou lá pra ver a família dele. Diz que ele não queria participar dessa parada. Mas, olha isso, guys. Não é um tsunamisão. Igual já viu várias vezes e tal. Os prédios aparecendo e tal. Mas, Los Santos, tá água abaixo. Como foi comentado que ia acontecer. E é estranho, porque ali na frente, onde é que desceu a barragem, não tem água. Parece que, por ser uma região inclinada, a água desceu. E a barragem, tipo, ali pegou água e tal. Já passou. Já é outro dia aqui, né? E a água ficou toda aqui na região de Los Santos. Porque aqui é mais plano, né? É mais seto lá. É uma descida. Que estranho, mano. Você é doido, doido. E tá tudo por água abaixo. Só no GTA do Scorpio mesmo. Sério mesmo. Galera, me agradece muito o like. Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E vem com o Scorpio, mano. Tem todo dia vídeo aqui. Dois vídeos por dia. Olha o prédio aqui. Que tá em construção. Agora sei que não termina mais a construção, né? Cê é doido, doido. Caraca, é tão massa ver como é que o GTA, ele desenvolveu, né? Antigamente, nunca imaginava que ia ter água, assim, no meio de Los Santos. Agora, com os mods, a gente pode imaginar tanta coisa. Olha isso, água aqui no prédio. Me mohou. Caraca, véi. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Ficou muito bacana. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta o que vocês acharam. Lembra, Pain Killer Pill, que fez aquela cena lá da barragemã destruída. É isso, falou, fui e tchau.